Oi gente querida, é com grande alegria que compartilho com vocês a Palavra de Deus, focando hoje em Apocalipse capítulo 16. Todo o mal praticado de alguma forma suscita em nós um claro clamor por justiça. Queremos justiça, é o grito generalizado daqueles que foram vítimas de um assalto, tiveram um familiar assassinado, foram injustiçados por algum negócio, enfim, que sofreram algum tipo de mal, de dano, de prejuízo. Mesmo quando não veem a justiça sendo feita nessa terra, ainda assim há igualmente uma grande expectativa que a justiça de Deus alcançará os maus feitores de toda sorte. Como diz um ditado, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Isto nos coloca diante de uma certeza, o tempo anda e chegará o dia em que todos seremos julgados. Este clamor pelo julgamento de Deus já se fez audível no capítulo 6 de Apocalipse, versos 9 e 10, por exemplo, quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas de todos os que haviam sido mortos, escreve João, por causa da palavra de Deus e por causa de seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? Até quando? É uma pergunta muito antiga. Como já mencionei há pouco, o desejo de ver o julgamento acontecendo, esse desejo intenso, muitas vezes, se transforma até mesmo em uma exigência. E esta exigência está profundamente impregnada também na vida do povo de Deus, que ora, por exemplo, o Salmo 13, Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Essa pergunta que pulsa em nossos corações encontra eco aqui em Apocalipse 16. Aliás, essa questão é muito mais do que uma mera preocupação. Trata-se de um verdadeiro clamor. Feridos desejam alívio. Maltratados anseio por dignidade. Oprimidos procuram equidade. Até quando, Senhor? Até quando teremos que suportar a arrogância dos maus? Até quando seremos humilhados e escrachados sobre aqueles que julgam serem donos do mundo, que impõem sua vontade e a reveria da soberana vontade de Deus? Até quando vamos ter que aguentar a arrogância daqueles que acham que força e poder é sinônimo de direito? Sem dúvida, cresce em nós um desejo pelo soberano e justo julgamento de Deus. E muitas vezes ficamos até meio frustrados pela demora excessiva de Deus em responder ao nosso clamor. Sim, vivemos todos e todos os dias num mundo que não é justo. E viver incondicionalmente o amor e a verdade de Deus, a justiça de Deus nesse mundo, não é uma tarefa fácil, não. Até quando, Senhor? Contudo, João tem em sua visão, nos revela aqui no capítulo 16, que as sete taças da ira de Deus serão, sim, derramadas. Diz no verso 1 e seguintes, Então ouvi uma poderosa voz que vinha do templo dizer aos sete anjos, vão e derramem sobre a terra as sete taças da fúria, da ira de Deus. E assim João segue descrevendo uma após outra essas taças sendo abertas, sendo derramadas em locais e situações específicas com propósitos específicos. Agora, vejam o seguinte, o derramamento dessas sete taças da ira de Deus não se refere a uma vingança barata e desproporcional da parte de Deus. Por incrível que pareça, até mesmo a ira de Deus é santa, é graciosa. O derramamento da taça de sua ira, sim, se opõe a toda sorte de manifestação do mal e dos maldosos. Contudo, também oportuniza ainda assim o arrependimento. O justo juiz de Deus, que já caiu sobre seu amado Filho Jesus Cristo, não foi derramado sobre nossas cabeças, nos liberta e convida para a adoração, para o culto a Deus, para o serviço em seu amor. Tudo o que Deus faz é expressão de sua santa justiça. Quando o terceiro anjo derrama a sua taça da ira de Deus, diz assim no verso 7, e ouvi uma voz, relata João, que vinha do altar e essa voz dizia, sim, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. E as taças da santa ira de Deus seguem sendo derramadas uma após outra. Mesmo assim, as pessoas recusaram arrepender-se e glorificar a Deus, verso 9. Mesmo assim, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado, verso 11. Na verdade, se olharmos bem de perto o conteúdo das sete taças da ira de Deus, não há nada de novo. nada que Deus já não venha fazendo, conclamando as pessoas ao arrependimento. Contudo, elas seguem encantadas com os sinais miraculosos realizados pelos espíritos demoníacos, pelo mal, por sua demonstração de poder. Apesar de tudo, parece que o mal exerce um fascínio com a manifestação do seu poder destruidor que mantém as pessoas debaixo de sua opressão. Somente em Cristo há verdadeira vida e esperança. O Cristo que anuncia, verso 15, eu virei inesperadamente como ladrão. Feliz é aquele que espera, espera alerta e mantém puras as suas vestes para que não precise andar nu e envergonhado. Vem, Senhor Jesus. É a oração da igreja. E esta segue sendo a nossa oração ainda hoje. Amém.